E oi seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, o Doce em Clube de UFC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a possível permanência de Lucas Piazon no Botafogo. Eu tenho certeza que esse é um jogador que muita gente achou que não permaneceria no Botafogo em 2023. Foi se mantendo no grupo, foi aos poucos ganhando a vaga que em tese seria do Gustavo Sauer. Ele agora que já é o titular nessa posição pro técnico Luiz Castro. Luiz Castro fez muitos elogios ao Lucas Piazon. Eu acredito que assim, o Piazon realmente evoluiu. Na minha opinião, tô falando minha humilde opinião pra vocês, galera. O Piazon evoluiu em que? Soltaram a bola um pouquinho mais rápido, ele sempre cumpriu bem a função tática e isso acaba agradando o técnico. Já que o Botafogo não contratou um ponta direita ou um meia direita à altura do que o time pede, O Lucas Piazon foi o jogador mais consistente pra essa posição até o momento e Botafogo já estuda a permanência do jogador a pedidos do técnico Luiz Castro. Com certeza, eu tenho a total certeza que a torcida do Botafogo, em grande parte, vai ser contra a permanência do Lucas Piazon. Vamos ver então aqui a matéria e o que tem a dizer sobre essa possível permanência do jogador. Lucas Piazon vira trunfo e Botafogo estuda a forma de prolongar o vínculo. Piazon foi titular contra o Fluminense, foi titular também no último jogo do Botafogo contra o Boa Vista e vem ganhando suas oportunidades. Se em 2022 o Lucas Piazon não se firmou como titular no Botafogo, este ano tem sido diferente. O meio-campista tem sido utilizado na ponta direita e ganhou o elogio do técnico Luiz Castro no último fim de semana. Eu entendo o Lucas Piazon muito mais como um meia pela direita do que como um ponto. Eu acho que o ponto é um jogador mais agudo, que busca mais a linha de fundo. Já o Lucas Piazon, ele até vai na linha de fundo algumas vezes, mas pelo fato dele conhecer que não é um jogador rápido e o técnico do Botafogo também conhecer que ele não é um jogador velocista, muitas vezes você vai ver o Piazon caindo por dentro, pisando na área e isso assim ele tá fazendo até que razoavelmente bem. No último jogo ele fez sim algumas boas jogadas, poderia ter marcado um gol, poderia ter finalizado mais rápido. Eu acho que isso é uma coisa que o Piazon precisa melhorar, esse timing de velocidade, quando acelerar a jogada, quando assim cadenciar mais o lance, são coisas que ele ainda precisa melhorar. Mas é óbvio que o Piazon de 2022 e o Piazon de 2023, o de 2023 é melhor. Tem o nível de enfrentamento, os adversários que o Botafogo tá jogando sim, são mais fracos no campeonato, carioca, mas pelo menos é um cara ali que é esforçado, ninguém pode negar o do Lucas Piazon. Ele é um jogador esforçado, se esforça dentro de campo, nas suas limitações. Aqui foi o que disse o Luiz Castro sobre o Piazon, é sempre importante a gente ficar ligado sobre o que o técnico pensa sobre o jogador, porque muitas vezes é o técnico que decide se vai manter ou não o atleta. E já no início da temporada, eu havia comentado com os botafogenses que o Luiz Castro gosta do jogo do Piazon. Ele é um jogador bom de grupo pro Luiz Castro ter, e eu tenho praticamente certeza que o Luiz Castro vai pedir a permanência dele. Abre aspas. É um elemento da equipe, se sente muito bem na família, e a família se sente bem com ele. É um jogador que tem tido um bom rendimento, tem trabalhado muito forte. Luiz Castro declarou o treinador sobre o Meia, que tem sido uma espécie de trunfo. Não sei se é realmente uma espécie de trunfo, assim, o Piazon, mas, né? Com contrato de empréstimo até junho, vindo do Braga, Lucas Piazon tem 29 anos. E sua primeira grande chance no Brasil. Segundo o lance, o clube analisa a situação do jogador, e isto dá uma forma de prolongar o vínculo. Eu acredito que o Braga não vai fazer jogo duro, eles não vão querer o Piazon assim de volta pra agora. E tem grande chance dele permanecer no Botafogo, pelo menos até o final da temporada, acredito que sim. Tem 29 anos de idade, não é um veterano, também não é nenhum garoto, é um jogador que já é formado. A gente já sabe o que vai esperar do Lucas Piazon. A gente não espera uma grande evolução, mas também não espera um jogador totalmente horroroso, que não saiba dar um passo, que não saiba fazer algo básico. Ele sabe fazer isso. Claro, vai ter muitas opiniões que vão comentar aqui, que não é válida a permanência do Lucas Piazon, mas, aqui ó, já pego aqui alguns comentários. Vocês são uma piada, jogador bosta. Não vale a pena, sem sangue, sem contar que tem um campeonato estadual, não é parâmetro para tirar conclusões. Isso eu concordo. O estadual não é parâmetro para tirar conclusões. Mas, mesmo antes do estadual, eu acho que o Luz Castro já gostava do Piazon. A maioria da torcida não gosta de futebol deste jogador, mas nosso péssimo treinador gosta. A torcida não manda em nada. Só pode ser brincadeira. De mau gosto, infelizmente. É, a maioria da torcida não gostou. E, sim, é algo para você questionar a permanência do Piazon, mas, de acordo com os valores que o Botafogo vai gastar para manter o atleta, se o Luz Castro acha ele útil para o elenco, para o grupo, não sei se também seria uma coisa, assim, tão péssima, horrorosa. Eu acho que tem jogadores que estão rendendo menos do que o Lucas Piazon no elenco do Botafogo, que seriam mais prioridades do Botafogo não manter no elenco do que o próprio Lucas Piazon. Mas, comenta aí embaixo a opinião de vocês no vídeo de hoje. Eu ficando nessa. Brasão do Francesco, é nóis e fui! Brasão do Francesco, é nóis e fui!